Música Vamos que vamos nação, isso aqui é Flamengo, você está no canal Alex Saflan E estou trazendo aqui para você um vídeo bem curtinho Vou falar da provar a escalação do Mengão Flamengo que volta a campo aí, vai pegar o Grêmio Pelo Brasileirão aí Casaxia, Maracanã Horário do jogo às 20 horas Horário de Brasília E onde assistir, você vai saber aqui agora Esse jogo vai ser transmitido aí pelo canal Premier Canal fechado E falando desse jogão de bola, o Flamengo vem muito desfalcado Então, Tite vai ter que fazer uma mudança aí no Mengão O Flamengo vai ter aí 5 desfalques Devido aí que os seus jogadores aí estão respectivas seleções E também temos aí jogadores no departamento médico Então, o Mengão tem dois retornos O Lohan e o Rayan Que estavam na seleção sub-20, eles se apresentaram aí e vai para o jogo Então, os desfalques do Flamengo São desfalques de peso, como a Rascaeta De La Cruz, Vina e Varela Que estão com a seleção do Uruguai Além de Pulgar, que está com a seleção chilena Ayrton Lucas, lesionado E Alain também, lesionado Não vai para esse jogo Então, o Flamengo muito desfalcado E Tite tendo que improvisar aí Léo Pereira Então, provavelmente aí O Flamengo venha dessa forma Mas antes de eu falar da escalação do Flamengo Eu peço que você deixe aí o seu like Que ajuda muito o crescimento do canal Você que não é inscrito, está chegando agora Se inscreva e aperta o sininho das notificações Para você ficar por dentro das notícias do Mengão Então, o goleiro é o Rossi E o Flamengo vem com Rossi, Wesley e Fabrício Bruno Davi Luiz, que forma a zaga E Léo Pereira, improvisado Léo Ortiz, Igor Jesus, Lohan e Gerson E Cebolinha e Pedro no ataque Então, esse é o provável Flamengo Para o jogo contra o Grêmio E lembrando também que O Flamengo terá no banco O Camisa 99 O Gabigol E esse é o Flamengo que vai a cama É isso aí, nação Um vídeo bem curtinho Espero que vocês curtam Deixa mais uma vez E peça aquele like Que ajuda muito o crescimento do canal Um abraço a todos Estou indo nessa Fui! Tchau! 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 Tchau!